O Glorioso Cristão E as ruas de ouro e cristal Pensa como será Glorioso Nesse atriunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será Glorioso Pelo rio da vida e luz Cujas margens juncadas de mim São a glória de nosso Jesus Haverá a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial pelo dia Que a terra encherá de meu lar E as árvores de dor e harmonia Ao passar de ornão sumirá Mesmo em dor que elevam a morte Ser constante não volte atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel Ser Glorioso Ser Glorioso Pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem-se aqui Ou será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver o amigo Nesta forma exagerou O salém Se alguém tentar te ouvir Humilhar porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar Porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado Pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Oh, aleluia Oh, aleluia Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe, não Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas Já lançou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno Escuta No saí do ventre da minha mãe E é no que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia Oh, aleluia Aleluia Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir com chagas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto A mão de som Esse Deus e morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor Será que teu nome está escrito no céu Tuas vestes lavadas Tuas vestes lavadas O sangue de Cristo estão Se não vigiarmos aqui Podemos não entrar no céu Mas vamos fazer de tudo Mas vamos fazer de tudo Pra o nosso nome escrito está Se o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Se o meu nome apagar no céu Pra o nosso nome está escrito no céu Temos que andar segundo o que o Senhor falou Não olhar para o mundo Nem fazer o que o mundo faz O Senhor terá misericórdia E o nosso nome não vai apagar Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Para o meu nome não ser apagado Para o meu nome não ser apagado Sou um delicano no deserto Não vejo água aqui por perto Pra minha sede saciar Pois se o tempo da primavera E das flores que me der Ver os pássaros voar Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Deserto, 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 deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Para bem perto de ti Me dê forças como a águia Me dê forças como a águia Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Me dê forças como a águia Deus, quando fala, ele cumpre Pois não é o homem Onde a conquista Deus verdadeiro Em suas promessas Nunca vai amar Outra são Putra what's gonna call Ele quem called Porque o poder em suas mãos está Deus verdadeiro, quando altera quem impedirá Ele ordena e o mar obedece Eu creio que seguro assim pode passar Deus quando fala, Ele cumpre Pois na hora certa, Ele vai fazer Não se adianta, nem atrasa Nas suas palavras, faz acontecer A porta que abre, não fecha A que fecha, não abre, sem Ele dizer Se esperar com paciência Ele tem a bênção que nos prometeu Deus verdadeiro, em suas promessas Nunca falhará O impossível, Ele faz possível Porque o poder em suas mãos está Deus verdadeiro, quando altera quem impedirá Ele ordena e o mar obedece E o crente seguro assim pode passar Canta e ordena e o mar obedece E o crente seguro assim pode passar Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Em cima da terra Em cima da terra não há, não há O fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, não há No fundo do mar não há, não há No fundo do mar não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus No fundo do mar não há, não há, não há Não há, não há, não há, não há Hoje vou sair na rua, porque a luta continua, seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo e eu tenho que malhar trigo, no lugar de espremeruta Parece até que o senhor, não ouve o nosso clamor, nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento e uma forte dor no peito, lá vai indo o chideão Mas ao entrar no lagar, o anjo ali está, pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo, porque o senhor é contigo, tu és farão valoroso Gideão não entendeu, mas o anjo esclareceu, esta mensagem do céu Saiba-se hoje filho meu, que o senhor te escolheu, pra lutar por Israel Muita gente meu irmão, não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho, o anjo está pertinho, para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes, no caminho até desistem, sem coragem, pra lutar Porque tanta covardia, se o senhor é o nosso guia, ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra, contra os males desta terra, lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido, curando muitos feridos, pelo sangue do cordeiro Revesti-vos irmãos meus, das armaduras de Deus, e entrai nesta peleja Porque o senhor te chamou, e também te alistou, pra lutar por esta igreja Vai Gideão Manda tocar a buzina, que a vitória vem de cima, vem do todo poderoso Manda tocar a buzina, que a vitória vem de cima, vem do todo poderoso Manda tocar a buzina, que a vitória vem de cima, vem do todo poderoso Quem é o homem que tem todo o poder, que tudo que é impossível, ele faz possível ser Quando tudo parece perdido, ele tem a solução, estendendo sempre sua forte mão Quando penso até mesmo em desanimar As lutas sufocam minha vida, não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado, me ponho logo a chorar Jesus diz, filho, não tem mais, estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo, não se entristeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou aqui pra te ajudar Filho querido, estou do teu lado Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, eu te amo, filho amado Eu sou contigo, não se tristeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado Quando penso até mesmo Em desanimar As lutas sufocam minha vida Não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado Me ponho logo a chorar Jesus diz, filho, não temas Estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo, não se tristeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado Eu sou contigo, não, não se tristeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado Não chores mais, eu te amo, filho amado Não chores mais, eu te amo, filho amado Eu sou contigo, eu te amo, filho amado Que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que me fez Por todas as maravilhas que me deu Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor Pela graça, pelo amor, pelo perdão Pela bênção derramada em meu coração Que darei eu ao Senhor O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer Que darei eu ao Senhor Pela prova de amor Que ele me deu A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Quero expressar a saudade que eu sinto Da igreja Da igreja Da igrejinha Parecia uma fogueira Que se acendia no poder da oração O local onde ficava a capelinha Exibe hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade Às vezes choro com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia As lembranças não me saem da memória A humildade que existia entre os irmãos Quando cantavam Quando cantavam Parecia estar na glória E tudo isto ao som de um simples violão Hoje atraído por dinheiro e casa cheia Tem crentinho se achando atração Chega no culto Chega no culto, grita, pula, sapateia Mas é só casca, não tem nada de ilusão O local onde ficava a capelinha Exibe hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia A Bíblia enfoca o crescimento da ciência De certa forma temos que nos adequar Só não podemos apagar a consciência Do fogo que arde continuamente sobre o altar Essa igreja que nasceu no Pentecoste É poderosa, é preciosa, é chamar dente Ela não muda, tem Jesus no seu suporte É o mesmo ontem, hoje, eternamente O local onde ficava a capelinha Exibe hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia 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 Quem é esta que vem vindo No deserto alegremente Como coluna de fogo É a igreja militante Ela está bem perfumada De um perfume do Oriente Salomão Salomão foi que viu tudo Escreveu tão diferente Está escrito em cantares Esta mensagem importante Tu és formosa, amada minha Tu tens perfume, angelical Venha comigo no meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo e que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestias Quem é esta que vem vindo No deserto alegremente É a noiva do meu filho Com as festes de brilhante Que deixou as ilusões E as paixões do mundo levante Nesse dia cumpriu tudo Que alguém escreveu antes Vai morar junto comigo É viver pra todos sempre Tu és formosa, amada minha Tu tens perfume, angelical Venha comigo no meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo e que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestiais Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo e que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestiais Eu vou te mostrar de perto Eu vou te mostrar de perto Na escola de sacerdotes Ele estudou Durante cinco anos Se dedicou E de repente viu seu sonho se frustrar Para ser um sacerdote Tinha que ser filho de Abraão Da tribo de Levi Do tronco de Arã Do lado direito a orelha Tinha que estar perfeita Mas tudo mudou Quando Pedro chegou na hora errada E sem saber Ao fio da sua espada A orelha de Malco Ele decepou E agora O que eu vou fazer? No lugar da minha orelha Até pode doer Mas a dor maior está ali no chão Sem minha orelha Não tenho chances O meu sonho morreu Pra mim tudo acabou Mas como sempre Jesus está presente Pra ressuscitar Os sonhos de quem Parou de sonhar Se agachou e a orelha Ele pegou Colocou a orelha Colocou a orelha No mesmo lugar No mesmo lugar Malco se torta um sacerdote Se prepare que você vai chegar lá Seja qual for o teu sonho Se sacerdote Se sacerdote Ou pastor Levita Pregador O que quiseres ser Você será Não sei qual foi a orelha Que te separam de você Só estou aqui pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus Ela vai voltar Pro mesmo lugar Mas como sempre Jesus está presente Pra ressuscitar Os sonhos de quem Parou de sonhar Se agachou e a orelha Ele pegou Colocou a orelha No mesmo lugar Malto, se torna um sacerdote Se prepare que você vai chegar lá Seja qual for o seu sonho Ser sacerdote ou pastor Na vida, pregador O que quiseres ser Você será Não sei qual foi a orelha Que Deus separou de você Só estou aqui pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus Ela vai voltar No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar Não sei qual for o seu sonho Não sei qual for o seu sonho Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída No frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas Olhos de chamas De fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura A lepra Perdoa Pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar O mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória A julgar as nações Ele castiga e a solta Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas De fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura Ele cura a lepra Perdoa pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar O mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Porta se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória A julgar as nações Porta se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória A julgar as nações Edifiquei minha casa Sobre a rocha E nela eu construí Meu castelo de amor Pra quando o vírus venda mais Eu não venha cair jamais Estou firmado no Senhor Estou firmado no Senhor Ele eu construí Meu castelo de felicidade Ele eu encontrei A luz e a verdade Não é um mito Ou um conto De fadas Ele é verdadeira luz Edificado Sobre a rocha Estou nos braços De Jesus De Jesus Não quero construir Na areia E ser levado pelo vento Não quero construir Nas águas E ser levado Pelas ondas Mas quero construir Mas quero construir Na rocha Eu quero viver Na luz Edificado Sobre a rocha Estou nos braços De Jesus E ser levado Ele eu construí Estou nos braços De Jesus Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você Possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças Pra continuar Siga em frente Não olha atrás Não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Siga em frente Não olha atrás Não olha atrás Não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Ser feliz é ter Ser alguém Sempre perto de você Sempre perto de você Alguém em que você Possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças Te dando forças O nome de Jesus Não tem Mesmo que as luzes venham O nome de Jesus Ser feliz é ter Não há nada que resista o nome de Jesus Jesus A CIDADE NO BRASIL Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que ele tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Tentando a sua alma Todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca quem Deus quer ouvir Lindos salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Reine aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do cantico que ele te ensinou Pegue o nome do Senhor Pegue o instrumento seu E louve a Deus como Davi louvou Toca menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo os salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Lindo os salvos de Deus Lindo os salvos de Deus Lindo os salvos de Deus Lindo os salvos de Deus